Nos braços de uma morena eu quase morro um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor O lampião aceso, o guarda-roupa escancarado Vestidinho amassado debaixo de um batom Copo de cerveja, uma viola na parede E um arreco convidando a balançar No cantinho da cama um rádio a meio volume O cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, vou no sapato pisando sapatela Em cima da cadeira aquela minha velha cela Ao lado do meu velho alvoz de caçador Mas que tentação Minha morena me beijando fez a beira Calou a malandinha pela brechinha da teira Fotografando meu cenário de amor De novo vai Numa esteira, vou no sapato pisando sapatela Em cima daquela minha velha cela Ao lado do meu velho alvoz de caçador Mas que tentação A minha morena me beijando fez a beira Lua malandinha pela brechinha da teira Fotografando meu cenário de amor Como é? Me beijando fez a beira Oi? É o mago sanfoneiro meu irmão Aê! Pode puxar a sala de revoco Aê! Dare! E관 copies Todo o tempo Enquanto o ré pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de revoco Olha que tô, tô, todo o tempo Enquanto o ré pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Quanto foda tá afundando Tô dizendo meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu tô lhe conversando E nosso amor vai aumentando Pra que coisa mais melhor Todo tempo enquanto é pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Todo tempo enquanto é pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Todo tempo enquanto é Pra mim é pouco Com meu benzinho Numa sala de reboco Todo tempo enquanto é pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Primeiro amigo pra dançar Aí segura, aí segura Aí segura E aí E aí E aí